Oi pessoal, ó, hoje eu vou tá dando um papi do porta-óculos, tá? Já fizemos a nossa necessairezinha pequena, grande, fizemos o nosso porta-modes e vamos tá fazendo o nosso porta-óculos, tá? Eu tô seguindo aqui tudo o mesmo tecido, tá? Pra tá ficando assim um kitzinho bem legal. Pessoal, molde vai tá lá pra vocês, tá? No grupo, tá bom? Vou tá colocando lá, especificando bem certinho pra vocês, pode ficar sossegado. Ó, são dois cortes, né? Que vocês vão cortar no dublado, tá? O grande, ó, e o pequeno no dublado e também no tecido principal, tá bom? O grande e o pequeno também no dublado. O que que a gente vai tá fazendo? Direito com direito, vamos tá passando uma costura aqui, ó, volta, vamos tá passando uma costura aqui, vocês tão vendo aqui, ó, essas pences? Depois a gente vai tá fechando as pences, tá? Vamos tá fazendo a mesma coisa com o dublado, direito com direito, tá? Vamos tá passando uma costura aqui e vamos tá fazendo pence aqui e pence do outro lado, tá bom? Aqui, pessoal, ó, já costurei, né? Direito com direito, fechei as pences, tá? Do nosso tecido principal e do nosso forro. O que que nós vamos fazer agora? Vamos desvirar, né, nosso tecido principal aqui. Gente, é muito rapidinho de fazer esse porta-óculos, eu adorei. Vamos pegar aqui, pessoal, ó, o nosso dublado, tá? E vamos tá colocando por dentro, direito com direito aqui do nosso porta-óculos. O que que a gente vai fazer? Vamos tá alfinetando aqui, né, e passando uma costura toda a volta, tá bom? Minha costurinha toda a volta. Pessoal, aqui eu fiz nesse tecido ID, que nem eu falei pra vocês. A moça da loja falou pra mim que chama ID esse tecido, aqui da minha cidade, Tapetininga, tá? Eu gostei muito desse tecidinho, fiz a necessaire pra vocês, fiz o porta-modes, né, porta-absorvente. E tô fazendo agora o porta-óculos, né? Mas, se vocês quiserem fazer no tricoline, aí vai ficar muito lindo. Porque o tricoline tem uma infinidade de estampas lindas, floridas, né? E você pode tá colocando na manta também, né? E fazendo aí forro de tricoline. Do gosto de vocês, que eu sei que vocês são bem caprichosas, vão fazer bem legal, né? Vocês colocam a tricoline, coloca a manta, R1, R2, né? E colocam ali o dublado também, né? Da cor do tecido, combinando. Aí é gosto, né, pessoal? Aqui eu tô ensinando, é um papo rápido, tá? Pra vocês vender mesmo. Cortar vários aí, cortar uns 50 aí, unidades, 100, né? E corta, 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 depois, costura, 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 e põe pra vender aí, tá bom? Aqui, pessoal, ó, alfinetei tudo, tá? Bem certinho, vai arrumando bem certinho, vamos alfinetar. Só que aqui, eu esqueci de falar pra vocês, nós vamos tá deixando uma aberturinha, tá? Mais ou menos de uns 4 centímetros também, vou tá desmanchando aqui, fazendo um retrocesso aqui e aqui, pra não desmanchar o meu forro totalmente, tá bom? Pra depois a gente tá desvirando, colocando o nosso botãozinho ima, tá? Esse daqui vai botãozinho ima, porque se a gente colocar aquele tic tac, é perigoso quebrar o óculos, tá legal? Bom, pessoal, eu passei a costura toda volta, certo? Ó, aqui, o que que a gente vai tá fazendo? Dando um piquezinho aqui, nesse cantinho, que é onde vai tá desvirando a nossa bolsinha, tá? A gente vai dar um piquezinho, nessa curvinha aqui, o que que a gente vai tá fazendo? Por aquele, aquele abertura, aquela abertura, né, que nós deixamos aqui, ó, a gente vai tá desvirando toda a nossa peça, certo? Vamos tá desvirando toda a nossa peça. Pessoal, ó, desvirei, tá? Aquele piquezinho é muito válido que você dá aqui nesses cantinhos, tá? Depois que você desvira, ele fica bem certinho aqui, ó, tá? O que que a gente vai tá fazendo? Vamos tá passando uma costura, rebatendo toda essa costura aqui, tá bom? Todo esse tecido, né? Bem bonitinho, eu vou tá rebatendo com a linha branca, pra tá combinando com o meu botãozinho aqui, tá bom? Pessoal, ó, rebati toda a volta, tá? Ó, rebati toda a volta, tá? Se você não quiser rebater e deixar, né, aí é gostosinho, o seu, certo? Aqui, pessoal, a gente vai tá medindo na aba aqui, ó, que dobra, a gente vai tá colocando o nosso botãozinho imã. Eu não vou tá colocando esse botãozinho branco, não, tá? Eu falei que ia tá pôr no branco, mas eu não vou colocar o branco, por quê? O branco, pessoal, ele aperta o óculos e é vidro e dá medo de quebrar, né? Então, aqui, ó, a gente dobra aqui, mais ou menos um dedo pra baixo no meio aqui, ó, nós vamos colocar aquela partezinha do nosso botãozinho, ó, tá? Vamos colocar aqui e vamos pegar um lápis, alguma coisa pra tá marcando aqui, lápis, uma caneta, pra tá fazendo dois pontinhos assim, dois risquinhos, certo? Né? Nessa partezinha aqui, nós vamos tá arriscando, certo? O que que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá abrindo aqui, cobrador de casa ou dando um piquezinho, assim, ó, não pega o tecido de trás, certo? Só o tecido do forro, tá bom? Vamos tá dando um piquezinho aqui e um aqui, bem pequenininho, tá, pessoal? Por dentro aqui, ó, daquela nossa abertura que nós deixamos, nós vamos tá colocando já a parte do nosso botão. Vou fazer aqui por dentro, tá melhor pra mostrar pra vocês. Por dentro e colocamos o nosso botãozinho, ó, só no forro, certo? Vamos tá colocando o protetorzinho aqui e vamos tá dobrando aqui, ó, tá? prendendo aqui o nosso botãozinho. Colocamos o nosso botão. Nosso botão está colocado da parte de cima, né? A parte macho ali tá colocado. Agora, esse botãozinho não aparece por aqui, né? Do lado direito, ele fica por dentro. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui, mais ou menos, até onde a gente quer que feche. Vamos tá demarcando aqui. Pessoal, ó, foi colocada essa parte de cima, certo? A de baixo, é bom você demarcar com o giz aqui. Demarca bem certinho, tá? Ou aperta assim, né? Quando é tricoline, ele marca melhor, tá bom? Esse tecido meu aqui, ele não marca só de você apertar. Então, eu resolvi usar o giz, tá? Coloquei aquela partezinha, essa daqui, ó, aqui em cima do meu tecido principal, tá? Onde eu marquei, tá legal? Igual fiz a parte de cima. Risquei dos rodinhos, tá? Embuti o meu botão aqui, certo? Tudo por essa aberturinha que eu deixei aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Tá? Tudo por essa aberturinha. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos fechar aqui com ponto invisível, ou passar na máquina com a linha da mesma cor do tecido, pra ficar bem bonitinho. E vamos tá guardando o nosso óculos aqui, certo? Ó. Quando é botãozinho de ima, não força o óculos. Fica bem legal, né? Protege o óculos, né? Se você quiser tá fazendo, que nem eu falei, no tricoline, manta acrílica, forro, aí é opcional seu, né? A gente ensina a ideia, dá os moldes pra vocês. Mas se vocês fizerem as peças, pessoal, coloquem no grupo aí, tá? Poste no grupo aí e coloquem nos comentários. Façam os comentários aí, tá? Pra mim tá sabendo o que que vocês tão achando, se vocês tão gostando. Dá mais ideias pra mim tá fazendo, tá? Aqui eu fiz ele no poazinho preto. Ó que bonitinho que ficou. Coloquei um dublado preto aqui, né? Olha que lindo, tá? E fiz até o kitzinho também, o anecessairzinho aqui, ó. Menor, fiz a maior. Fiz essa carteirinha aqui também, pessoal, ó. Essa carteira, que é bem legal também essa carteira. Vou fazer assim. Se vocês quiserem aprender a carteira, vocês vão colocar nos comentários pra mim, tá? Ó, ela é bem legal. Tem um zíper aqui que você coloca moedinhas, né? Aqui vocês colocam os dinheiro. Aqui os cartões, né? Cartões, cartões, né? Coloca um botãozinho de lima também, tá? Se vocês quiserem aprender essa carteirinha, coloquem nos comentários abaixo, tá bom? Só que a nossa próxima aula, desse kitzinho aqui, vai ser o porta-moedas. Tá legal? Mas coloquem nos comentários aí pra mim, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que vocês gostem.